Então vamos lá, vamos seguir firmes aqui. Vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios sobre urbanização brasileira. Todo mundo vendo minha tela? Tudo no esquema? Tudo beleza? Sim. Então tá tudo, obrigado. Vamos lá então. A questão da UERJ, a prova da UERJ é sempre muito bem feita, muito bem elaborada. Na administração do engenheiro e prefeito Carlos Sampaio, que ficou na administração da então capital do Brasil, Rio de Janeiro, de 1920 a 1922, o Morro do Castelo foi totalmente demolido. A decisão causou muita polêmica, sendo sido criticada por vários intelectuais, como por exemplo Monteiro Lobato, que assina esse trechinho aqui. Beleza? Vamos lá. Antes de ler o texto, eu queria chamar a atenção pra vocês por um determinado aspecto teórico. Quando a gente fala de reforma urbana, eu quero que vocês entendam que existem duas formas principais, digamos assim, de proceder com as reformas. Uma é conhecida como o arrasamento. Você destrói para reconstruir do zero, se adequando às exigências do comércio, das tecnologias. Então, por exemplo, você pega um prédio, pega uma área, destrói e você cria um prédio ali já adaptado às novas exigências, com centrais de fibra ótica, todo adequado à nova exigência. Beleza. E existem também as reformas urbanas que se baseiam na conservação, na manutenção daquilo que remonta a um passado. Isso tem a ver, por exemplo, com os melhoramentos urbanos, com as reformas que acontecem aqui no Brasil em cidades históricas, como cidades históricas na Bahia, em Minas Gerais, em várias cidades dos estados do sul do Brasil. Tudo bem? Beleza? Como acontece no Rio de Janeiro também, em algumas cidades históricas ligadas, por exemplo, ao período da Áure do Café ali no Vale do Paraíba. A gente pode perceber que isso acontece também em áreas centrais do Rio. Tudo bem? Você tem ali... Algumas são, inclusive, tombadas pelo patrimônio histórico-cultural. Beleza? Então, nós temos essas duas formas. Nesse caso aqui, a gente está falando de destruição mesmo, né? Certo? Beleza? O morro do castelo... Houve sempre coxichos suspeitos, né? Nos quais um estribilho soa insistente. Precisamos... Olha a reforma. Arrasar. Colocar abaixo o morro do castelo. Perceba que virou negócio. O objetivo aqui, ó. Que o verdadeiro tesouro oculto em suas entranhas não é imagem de ouro maciço de Santo Inácio, e sim o Panamá do arrasamento. Os homens de hoje são negocistas sem alma. Querem dinheiro. Para obtê-lo, venderão tudo. Venderão até alma se ativessem. Venderiam até alma se ativessem. Como pode, ele, pois, resistir à maré, se suas credenciais... Quais são as credenciais do morro do castelo? Elas remontam, né? Um passado. São velhice, beleza, pitoresco, historicidade. Não são valores de cotação na bolsa. Ou seja, aquilo que caracteriza o morro do castelo, de antiguidade, de beleza, né? De um passado, de uma relação histórica, isso não dá dinheiro, né? Nas negociatas financeiras, comerciais, legal? É isso que o Monteiro Lobato quis chamar a atenção, tá legal? Vamos aprofundar um pouquinho mais e falar, inclusive, de história, né? Falar um pouquinho de história. Sempre bom. O que que acontece? A República Brasileira, né? Vamos pegar aqui, desde o governo de Pereira Passos, então a gente tá falando aí da administração do presidente Rodrigues Alves do Brasil, que foi presidente brasileiro de 1902 até 1906. Lembre-se que naquela época, né, era o presidente que indicava o chefe, né, o prefeito da capital, o chefe do executivo da capital do Brasil, que era, né, que era a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro, legal? Então você tem essa tendência. Então ali nós, principalmente a partir dali, né, ficou muito claro essa proposta de reforma urbana. O famoso bota abaixo, né, é iniciada lá com o prefeito Pereira Passos, destruindo, né, habitações de moradias populares, né, no cenário central do Rio. Os cortiços, destruindo o comércio popular, alargando as ruas, né? Nesse momento que nós temos ali a abertura, né, da Avenida Central, hoje chamada Avenida Rio Branco, tudo bem? Que é um dos marcos, né, das novas presenças baseadas nos interesses, né, do mercado, tudo bem? E desde aquele momento, tais mudanças foram, né, muito críticas, né, muito polêmicas, sobretudo envolvendo a demolição e a desapropriação por parte, né, daquilo que representava a população pobre, a população trabalhadora. Quem que não lembra, por exemplo, da revolta da vacina, né, nesse mesmo contexto aí, né, através de uma política sanitarista defendida pelo Estado. Lembra-se que o Rio de Janeiro, né, vivia surtos de várias doenças, né, febre amarela, varíola, dengue, né, e o objetivo era transformar o Rio de Janeiro como a capital brasileira dos trópicos, né? O grande exemplo a ser seguido aí era Paris, né? Era Paris, né? A França era o grande exemplo, embora Londres, Nova York, né, fossem exemplos, assim, principalmente Londres naquele momento ainda, né, de referência econômica, né? Nova York já começava a superar Londres em alguns aspectos, entre eles, né, de número de habitantes, mas a Inglaterra ainda era a grande referência econômica, mas em termos culturais, a França, né? Então nós tínhamos esse aspecto. Com isso, nós temos políticas, né, de cunho habitacional extremamente nocivas, né, uma grande negligência das políticas públicas habitacionais, que vão intensificar, inclusive, a ocupação de áreas de risco, como margens de risco e principalmente pés de morro, intensificando, né, as chamadas favelas. Lembrem-se que o nome favela, né, tem muita polêmica por trás dessa origem do nome. A explicação mais aceita é que favela é uma árvore, né? Favela é uma árvore. Aí vocês vão lembrar um pouquinho das aulas de história, né? Durante a Guerra de Canudos, né? O Arraial de Canudos, liderado por Antônio Conselheiro, místico, né, Antônio Conselheiro, e vários soldados foram até mesmo, né, obrigados ou condicionados a irem lutar contra o Arraial de Canudos. Em troca disso, receberiam até uma casa, né, receberiam moradias e tal, e foram lá destruir, matar, né, a população. E depois voltaram e não receberam nada. Então muitos ficaram esperando ali o soldo e tal. E passaram a ocupar, né, o Morro da Providência. Tranquilo? O morro, o atual Morro da Providência, que passou a ser chamado de Morro Favela, né? Tínhamos um morro, tínhamos um morro lá no sertão, né, do Arraial de Canudos, lá em Arraial de Canudos, chamava Favela, né? Então morro, favela, fazendo essa relação e começou a ser utilizado de forma genérica para se referir às áreas, né, de ocupação por parte da população pobre, marginalizada, trabalhadora, dentro dessa lógica já bem consolidada a disputa do solo urbano, de mercantilização do solo urbano, né? O solo urbano sendo uma mercadoria, né, de difícil acesso. Tudo bem? Beleza? Então é preciso criar, né, condições de mercantilizar, né, de dar valor ao solo e depois de comercializá-lo. Tudo bem? E o arrasamento do Morro do Castelo, né, que foi colocado a cabo aí pelo Carlos Sampaio, da sua administração de 1920-1922, como o texto destaca, né, isso também trouxe muita polêmica, né? Os gastos, né, extremamente excessivos, né? E, consequentemente, colocavam, né, colocavam em pauta aspectos que eram valorizados para a época, inclusive de você apagar, abafar aspectos ligados ao Brasil colonial, ao Brasil imperial. Então aquelas construções, aquela infraestrutura ligadas, né, a esse Brasil não republicano, né, tido como atrasado, né, precisava ser destruído, precisava ser, né, né, apagado, de certas formas, né? E o Monteiro Lombardo deixa claro, né, que as características, né, do Morro, como a velhice, a beleza, o pitoresco, a historicidade, não tinham valor para os negócios da época, para a visão economicista da época. Tá legal? Beleza? Então é importante, né, sempre fazer esse resgate. Os professores de história trabalham isso, né, com uma profundidade maior, com uma qualidade maior, com um detalhamento muito maior. Aqui foi só uma pincelada. De acordo com a crítica de Monteiro Lobato, então isso aqui é importante, para você chegar ao gabarito, tá bom? De acordo com, aqui, ó, com o texto, tá? Transcrita acima, o arrasamento no Morro do Castelo expressou a seguinte perspectiva da intervenção urbana. Qual foi o objetivo? Não foi o objetivo de resguardar, de valorizar o passado, né, de você reformar para recuperar, para manter. Não foi esse o objetivo. Foi o objetivo de arrasar, destruir, né, de apagar, de remodelar. Partes, né, dessa destruição, desse arrasamento, serviu também para a expansão das áreas de aterro, né, na cidade do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, o aterro do Flamengo. Tudo bem? Beleza? O que vocês marcaram de gabarito aí, gente? Dá uma ajuda aí. Me ajuda? Alguém? Então, vamos entender que não temos gabarito, né? Todo mundo tá em dúvida. Então, o que acontece? Remoção da população pobre. O que acontece? Foi uma das consequências, né? Uma das graves consequências socioeconômicas, que você vai relacionar isso a um processo de políticas públicas negligentes, dominadas por uma determinada elite, com pensamento, né, extremamente restrito ao aspecto econômico, beleza? Cuja agressividade e maldade levaram a uma grande segregação sócio-espacial, aumentando a pobreza e aumentando a miséria, tá bom? Isso não tá sendo tratado no texto de Monteiro Lobato. Saneamento das áreas degradadas. É uma das consequências, uma das justificativas, né? Você aumentar o saneamento, inclusive, né, para melhorar as condições de vida, né, reduzir as doenças, criar um aspecto, né, que possa atender as necessidades da população urbana, tudo bem? Isso também não tá sendo tratado no texto, tá? Desqualificar o passado colonial. Isso fica muito claro aqui, ó. Certo? O passado colonial, com as suas credenciais de velhice, de beleza, de pitoresco, de historicidade, não tinham valores pra época. Então, certo? Os defensores, né, segundo Monteiro Lobato, dessa mentalidade de arrasamento, tinham uma mentalidade meramente econômica e que desqualificava o passado colonial. Tudo bem? Modernização do transporte público, né? Também tivemos esses aspectos, a virada de bondinhos lá no início do século XX também, né? Lá, como eu citei pra vocês lá no Pereira Passa, foi uma das consequências da revolta, né? Porque o bondinho era identificado ali pra atender a população mais abastada, né? De melhores condições, tudo bem? Mas também você pode perceber, como eu citei pra vocês, alargar, né, as avenidas, as vias, como, por exemplo, a Avenida Central, né? Atual Rio Branco, na época de Pereira Passos, tá bom? Então, o nome, né, a mudança de nome, né, para o ministro das Relações Internacionais, que mudou, né, de Avenida, Avenida Central, para Rio Branco, né? Rio Branco, o nome do ministro. Vocês devem lembrar, por exemplo, da assinatura do Tratado de Petrópolis, né? Que foi um dos concluintes, assim, das disputas ali que deu origem à anexação do Acre por parte do Brasil em relação à Bolívia, tá? Foi depois, tá bom? Desse período. Mas a Avenida Central foi uma obra desse período. Então, também tem a ver com a questão do transporte e tal. Mais tarde, durante o governo Vargas, nós temos a abertura daquilo que é chamado de Avenida Getúlio Vargas, né? São as duas avenidas principais aí do centro do Rio. Avenida Central, né, Rio Branco, e a Avenida Getúlio Vargas, tá bom? Beleza? Tudo certo aqui, galera? Então, de novo, ó, não tem relação aqui com o texto, né, a modernização. Embora tenha sido um agitivo, né, uma defesa e também uma consequência. Mudanças na estrutura de transporte, da infraestrutura de transporte. Lembre-se que a rodovia era o moderno, né, o automóvel era o moderno, tá? Embora ainda muito incipiente, né, para um Brasil de início do século XX, mas já era um anseio, né, capitalista e um copiômetro, né, de nações mais avançadas do ponto de vista urbano industrial. Onde ter um carro era mais, né, também era, como é hoje, né, um sinônimo de ostentação. Mas, assim, dividia-se, né, com charretes, com estradas de pedra, né, regiões buracadas. Ou seja, era mais uma questão de status, né? Então, aquilo que vinha sendo trazido ao automóvel era visto como moderno, né, ligado ao individualismo, né, ligado ao mercado consumidor, ligado à autonomia, à liberdade. É uma das bandeiras do capitalismo, né, expansão. Tudo bem? Mas também não está no texto. Gente, alguma dúvida aí? Podemos avançar? Tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos entender que está tudo certo. Vamos aqui, ó, questão número 4, favela no Morro de Santo Antônio, né, como vocês podem perceber, as construções, né. Até tem uma história aqui, voltando aqui pra parte da favela, isso é uma história mesmo, né, história, história não com H, mas história com E. Que esses soldados, né, que vinham, vieram de Canudos, eles construíram, né, as suas moradias ali adaptadas com caixote de madeira que eram utilizadas pra transportar canhões, né, da empresa alemã Krupp, é uma das maiores do mundo, patrocinadores de Hitler, do nazismo, e hoje é uma das maiores indústrias bélicas do mundo, ainda hoje, né, foram construídas ali. Lembrei disso por causa das madeiras aqui na questão, né, mas moradias, aglomerados subnormais com infraestrutura aquém em termos sanitários. Olha o esgoto aí, ó, correndo aqui, ó, a céu aberto, como vocês podem perceber, certo? A situação muito precária por parte da população trabalhadora, por parte significativa da população trabalhadora. E aqui a favela da Rocinha, numa realidade atual, né, uma das maiores áreas de favela da América Latina, tá bom? Beleza, também questão da UERJ. O problema habitacional na cidade do Rio de Janeiro, que é um dos grandes, né, desafios, beleza? Não é de hoje, é antigo, com alguns de seus efeitos mantendo-se há mais de um século, como avanço de áreas marginalizadas periféricas. Como o tipo de moradia popular é tratado nas imagens? É uma causa econômica e um resultado sócio-espacial associado diretamente à expansão das favelas, né, desse tipo de moradia ao longo do século XX são. Então, vamos lá, vamos cortar aqui, ó. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, beleza? Então, você vai entender que nós temos o quê? A disputa pelo solo urbano, né, eu fiz um esqueminha pra vocês falando sobre isso. Isso leva, né, uma separação, uma segregação de espaços da cidade. Aquele espaço de maior valorização, de maior interesse, são ocupados pela população de maior renda. E aqueles espaços, né, negligenciados, abandonados, de menor interesse, inclusive espaços de risco, passam a ser ocupados pela população mais pobre, né, com pés de morro e áreas próximas a rios. Mas, ao longo do tempo, né, nós tivemos mudanças, intensificação desse processo, e a gente pode falar, inclusive, sobre as atuais reformas baseadas na gentrificação, esse enobrecimento urbano, essa refuncionalização urbana, onde a população pobre ali, residente há décadas, inclusive, né, de uma forma histórica, familiar, né, com o passado ali, é obrigada a sair dessa área e é colocada cada vez mais distante da sua região de trabalho, intensificando, por exemplo, a migração pendular, exemplo, o projeto Porto Maravilha, né, esse processo urbanístico que teve como grande consequência uma intensificação da segregação sócio-espacial, tudo bem? Beleza? Então, a mercantilização do solo, ou seja, a população, o solo sendo visto como mercadoria, se você tem grana, você tem acesso a essa mercadoria, se você não tem, você é marginalizado, somando a isso uma política habitacional negligente, beleza? Então, você tem uma mercantilização, uma disputa pelo solo urbano, e o resultado é um processo de segregação sócio-espacial, beleza? Então, já chegamos aqui no nosso gabarito, né, nós já chegamos no nosso gabarito na primeira opção aí. Tudo tranquilo, gente? Tudo no esquema? Alguma dúvida? Não? Tudo beleza? Então tá, então vamos seguir aqui. Pegando aqui a questão 5, tá? Muita gente sem casa, muita casa sem gente, tá certo? O que que acontece? A casa, o solo urbano, e consequentemente as construções, solo de uma forma geral, né, e as construções precisam ter um valor social, precisa ter um destino social, precisa ter, né, uma função social. Isso começa a ficar, claro, a partir da Constituição de 88, na verdade, né, a legislação é de 88, mas, ao longo do tempo, a gente pode perceber que isso que já vinha sendo, né, apresentado como necessidade imperativa pra qualidade de vida da população, pra garantir, de fato, uma vida digna, né, perpassar por alguns aspectos, começa a ser construído, começa a ser ampliado, começa a ser detalhado, começa a ser executado, inclusive, de forma legal, através de incrementos, né, como o Estatuto da Cidade de 2001, tudo bem? Que afirmam, como tá dizendo o texto, contemplam a função social da cidade. O problema é que, com a desindustrialização, certo? Então, muitos espaços foram abandonados, áreas, inclusive, que funcionavam, indústrias, né, ou subsidiárias, ou, né, algum tipo de aporte pras indústrias, lembre-se que as indústrias vão se interiorizar, vão pra outros estados, vão pra outros municípios, olha a guerra fiscal, olha a luta, né, a guerra dos lugares, há uma desconstrução industrial, beleza? E com isso, né, nós temos uma, mudanças, né, no cenário urbano. A cidade deixou de ser o lugar de produção de bens e virou o próprio objeto de produção econômica, ou seja, de transformação de matérias-primas, passou a ser vista como o próprio objeto de produção econômica, ou seja, especulação imobiliária sendo colocada em prática aqui também, né, ou seja, a necessidade de valorização. Em consequência a essa mudança, o número de imóveis vazios supera e muito o de famílias com problemas de moradia, como indicam os gráficos abaixo. Então vamos entender. O que a gente pode perceber ao andar sobre áreas, principalmente, não somente, mas sobre áreas centrais, sobre grandes metrópoles como o Rio de Janeiro, prédios abandonados, prédios largados, esperando uma especulação, esperando uma valorização. Olha a região da Lapa, no Rio, por exemplo, que passa agora por um avanço na gentrificação. Os donos, né, eles muitas das vezes não pagam impostos, não pagam tributos, e sonera o poder público, e consequentemente os cria problemas, né, para toda a população. E por que que tá ali? Que ele tá esperando, por exemplo, o poder público chegar, melhorar a área, e consequentemente valorizar, né? Então aquele imóvel em área degradada, aquele imóvel sem uso, tem um determinado valor hoje de mercado, mas ele espera que daqui a algum tempo, você tenha esse valor sendo ampliado. Aí isso nós chamamos de especulação imobiliária, né, um dos aspectos, melhor dizendo, da especulação imobiliária. Tudo bem? Só que isso é um crime, né, isso é criminoso. O que que o Estado tem que fazer? O que que o poder público tem que fazer? O que que os governos precisam fazer? Eles precisam seguir a lei, e a lei fala que tem que desapropriar, pagar a indenização aos donos, cobrar, né, aquilo que tá sendo devido ao poder público, porque não se pagou imposto, não se pagou, né, todos os, não se pagaram os tributos, tá legal? Beleza? E aquilo precisa ter um destino social adequado, entre eles moradia. Então o que que o finalzinho tá dizendo aqui, ó, que o gráfico, os gráficos deixam claro, tem mais casa vazia do que famílias sem teto para ocupá-las. É isso que movimentos como o do MTST, dos Movimentos Trabalhadores Sem Tetos, tentam gritar para a população, tentam levantar essa necessidade de debate, né, seguir a lei, seguir a Constituição, seguir o Estatuto da Cidade, né, criar condições de vida digna dentro da necessidade da legislação. Tudo bem? É isso que o Introdução do Texto da UERJ tá chamando a atenção. A contradição apresentada no texto, então você precisa obrigatoriamente interpretar o texto, por isso que a gente tá aqui batendo, trazendo argumento, trazendo ampliação de ideias, tá bom? E dos gráficos, né, o gráfico tá bem direcionado, esse finalzinho aqui do texto, ó, o gráfico, né, tá a relação direta aqui, ó, beleza? Certo? A interpretação do gráfico, a leitura do gráfico tá ali. Deve-se ao fato de que o espaço urbano possui simultaneamente os seguintes atributos, o valor social e o valor econômico. Como a gente pode perceber no texto, olha aqui o valor econômico, olha só. Ó, 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 preste atenção. O solo urbano, o espaço urbano virou o quê? Ó, o próprio objeto de produção de econômica, olha a especulação. Certo? E ao mesmo tempo, o que nós temos? Deve ser habitacional. Então, nós temos um valor social, um valor de uso e um valor econômico, um valor mercadológico, um valor de troca. Tá legal? Como expressado aqui, né, no nosso gabarito, na A. Vê se tá claro pra vocês a função social, precisa ser respeitado e também nós temos, né, as características, né, de uma mercadoria, o solo urbano sendo visto como uma mercadoria. E como mercadoria, pra você ter acesso, você precisa ter condições econômicas. Tá legal? Alguma dúvida, meus amores? Tudo tranquilo, então? Beleza.